Olá pessoal 100% Motor, hoje nós estamos aqui trazendo uma novidade para vocês, fazer a limpeza de bico injetores, injeção direta, que ele trabalha de 40 bar até 300 bar de pressão. Então você não tem um dispositivo prático para fazer esse tipo de pressão, criar esse tipo de dispositivo para criar essa pressão toda. Então o que nós estamos fazendo? Trabalhamos com o dispositivo, vocês vão ver aí essa imagem, colocamos um frasco de FUIL CLEANER 200 ml e complementamos com mais 400 ml de gasolina e pressurizamos a 5 bar e colocamos na entrada da bomba de alta. E trabalhamos durante até esgotar o produto, vamos chamar assim. Isso pode levar entre 10 a 15 minutos por aí. Se você acelerar, você joga a pressão mais elevada e facilita inclusive a limpeza. Então esse carro estava apresentando falhas. E simplesmente nós resolvemos com esse procedimento extremamente fácil e rápido. Agora, como prevenção, vocês podem também aplicar o spray de Auto Cream, direto na dimissão de ar. Você, se possível, pegando pelo filtro de ar, você já vai aplicando, vai limpando o sensor de massa, o cor-boboleta e, eventualmente, assentando a válvula se você tiver problema de carbonização de válvula em si. Então seria uma complementação para você assegurar uma perfeita queima com uma vedação melhor do cilindro. Quer dizer, equalizando o cilindro.